E aí, rapaziadinha, cês tão bom, Zé? Fala aí, rapaziada, aqui que fala, é o Madari, hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Recentemente eu tava falando, cara, o que que eu vou gravar hoje? Aí, mano, eu parou pra pensar, eu nunca utilizei pra PVP os estilos de luta do Sia 1, que no caso é o Karatetubra 1 V1, né, o Darkstep V1, e o... Tem outro V1? Tem o Electric Claw, né, o Electric Claw V1, deve ser outros nomes, mas eu falo tudo que é V1, tá ligado? Pra ficar mais fácil de vocês entenderem. E, mano, eu nunca utilizei esses estilos de luta pra PVP, porque afinal de contas são os estilos de luta ruins, né, mano? Mas, como eu tô doido hoje, hoje eu vou utilizar pra PVP, mano, e vamos tentar formar um cubinho com eles. Rapaz, entrei aqui, mano, o que que acontece? A gente sabe que a evolução do combate é o Super Uma, e a evolução do Super Uma é o Guadilma. A evolução do Darkstep é o Deathstep. Mano, que... Mano, que NPC é esse? Eu nunca vi... Na real, eu nunca falei com esse NPC. Ah, esse NPC é o do Electric Claw, mano. Eu não sabia, galera. Eu giro pra vocês, galera, que eu, tipo, nunca tinha falado com esse NPC. Nossa, eu ia ter... Eu ia ter que voltar lá pro... Pro Sia 1 pra pegar o... O Electric Claw V1, mano. Então tá, vamos começar primeiro pelo Darkstep, mano. O Darkstep, eu já sei como que funcionam as skills dele, então nem preciso olhar tanto. Eu já utilizei esse estilo de luta pra PVP em desafios, né, que eu fiz. E, mano, não vai ter choro, tá ligado? A fruta que eu vou ter que utilizar... Eu já tô até raciocinando aqui, ó. Rumble não vai dar pra utilizar. A única fruta que vai dar pra gente utilizar vai ser a Ice, mano. A gente vai ter que utilizar a Ice. Porque esses estilos de lutas, eles não são bons, eles são ruins. É difícil de utilizar, muito difícil. Então a Ice vai ser a fruta mais fácil pra gente tá utilizando esses estilos de luta. E, vamos lá. Eu vou utilizar aqui a Soul Guitar. E agora eu vou tentar formar um combo com... Com esse Darkstep. E quando eu formar o combo, eu volto. Galerinha, consegui formar o primeiro combo aqui. É, eu não sei se vai funcionar certinho, né. Porque tem chance do adversário sair. Mas acredito que vai dar certo, ó. Você começa com o V da Ice. Pou o C aqui, ó. Pou, 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 pou. Então, basicamente, é isso, galerinha. Então, vamos lá, galerinha. Caçar aquele baltezinho insano. Ó, ele vai, ele vai, galerinha. Ele vai. O carinha aqui vai PVP. Tá. Combo deu certinho, mano. Combo deu certinho. Será que esse Kitsune também vai? Será que ele vai? Bora lá, Kitsune. Aê, o Kitsune também vai, galera. Nossa, não deu. Não deu porque eu mosquei ali. Eu ouvi o bagulhete da Soul Guitar. A Soul Guitar acabou atrapalhando nós. Na real, foi essa. Vamos ter que esperar o nosso V voltar. Porque, infelizmente, esse combo só funciona com o V da Ice, mano. Ah, não. Deixa pra mim, véi. Eu queria pegar a Kill pra mim, véi. Ah, pô. A Kill era a minha, hein, brother. Aí, pegamos. Ai. Não. Não. Eu buguei, eu buguei. Será que o Kitsune vai matar o Ice, mano? Mata o Ice aí, não. Nossa. Matou. Ainda bem que ele matou. Porque, assim, ele pôde recuperar a vida. Vamos lá. Opa. Aqui. Ah, não. Ah, eu quero matar esse... Eu só quero fazer o combo. Pior que... Pior que... Ai. Não. Não. Mano, eu tenho que chegar perto. Mano, tá muito feio isso. Nossa, véi. Tá muito feio, véi. Tá muito feio. Desse... Me subestimanou desse jeito. Eu fico até triste, brother. Eu fico até triste. Aí, já puxa aqui, ó. Nossa, saiu certinho o combo agora. É porque o Kitsune tava com sorte, pô. O Kitsune tava com sorte. Você viu que no outro funcionou certinho? O Kitsune tava com sorte. Era isso. Tanto que na hora que eu ia combar o Kitsune, aparecia um carinha pra atrapalhar a nós, mano. E esse Dog? Oh, Dog. Faz tempo que eu não encontro um Dog pra atirar a PVP. Faz tempo. Nossa, nossa. Tô até chorando de alegria, véi. Faz tempo que eu não encontro um Dog, brother. Dog, você não sabe como você me fez feliz, Dog. Nossa, Dog. Oxi. É dois Dog. Nossa. Fudeu. Fedeu. Fedeu. Raça. Raça. Raça absoluta. Ah. Ah. Vem, vem, vem. Vem tranquilo, meu brother. Vem, Dogzinho. Eu vou... Ah, Dog. Esse Kitsune. Eu vou pegar esse Kitsune. Esse Kitsune virou os lados, né, Kitsune? Você virou os lados, né, Kitsune? Você virou os lados, né, Kitsune? Tá. Já é uma... Já é uma... Cadê o... Cadê o Dog ali, ó? Hein, Dog? Nossa. Derrotei... Eu acho que o Dog, hein? Acho que eu derrotei o Dog. Não. O Dog, não. Não derrotei o Dog, não. O Dog ainda tá vivo. Nossa. É que eu tinha puxado o Dog, mano. Certeza que eu tinha puxado o Dog. Kitsune. Eu não posso tentar... Ó, o Beode é o combate de Ice? Será que eu liberei muito dano? Tá. Eu tenho que tomar cuidado. Madara, como que você errou isso, Madara? Como que você errou, Madara? Opa! Tá. Já dei 3 barra 3 nesse aqui. Mano, eu nem tô usando o estilo de luta, pra vocês terem ideia. Cadê o... O... O Dog? Vamos lá. Vamos lá. Ah, conseguiu sair. Eu não consegui puxar o Brother? Eu não consegui puxar o Brother. Eu não consegui puxar o Brother. Eu não consegui puxar o Brother. Ah, Doug Ah, Doug Vem, tranquilo Ah, o Doug não entendeu Foi nada Tá, galerinha, já usamos O primeiro estilo de luta, que foi o Dark Step Agora nós vamos para o segundo estilo De luta, mano, que é o do Electric Clown Acho que é o segundo estilo De luta, é o Electric Clown E depois, por último, é o Water Kong Geek Fu, que é o Karate Tubarão Então simbora lá, mano Possivelmente eu já sei, mais ou menos, como que eu vou fazer esse combinho Tá, é, deixa eu, vendo as Skills direito, vamos lá Isso aqui Ah Eu acho que eu já sei como que tem como eu fazer Esse combo Tá, vamos fingir aqui que a gente puxou E vai liberar um bom dano, galera Vai liberar um bom dano Vai dar certinho, meu Pacheiro Simbora caçar aquele Bolt Agora Deixa eu ver Eu entendi qual que é a fraqueza desse combo A gente conseguiu mandar o combo certinho Mas a fraqueza desse combo é que o adversário consegue ativar aqui no meio do combo, mano E a gente nem, tipo, liberou tanto dano Ai Ô, Luco Olha ele quitou, mano Tá de sacanagem, velho Será que ele vai embora Não deu certo Olha o dano que a gente liberou, galera A gente fez de forma diferente Essa forma que eu tô fazendo Não dá hit kill Mas é uma forma que eu tô encontrando Porque ele tá jogando no aéreo, tá ligado Se ele tá jogando no aéreo Não dá pra gente Aê, foi Tá Uh, deu 13k, galera Deu 13k Eu só não consegui puxar no Spike Trident, mano Mano, tem hora que não pega esse X Mas tem hora que pega o X do Electric V1 Ô, ô, rapaziadinhas Quando vocês me verem no servidor público Que eu tiver tirando PVP, mano Não fica no meio, não, brother Olha isso, velho Eu só consigo distinguir Porque esse cara O cara que eu tô tirando PVP Tá com pouca vida, tá ligado Mas se ele não tivesse Com pouca vida, mano Nunca que eu conseguiria Distinguir se é ele ou não é Olha, eu combi o cara errado ainda Por causa que os carinha Ficam no meio, velho Sai do meio GG, levamos Esse carinha aqui fica no meio, brother O único jeito de eu puxar ele do alto Vai ser utilizando o Z da Soul Guitar E puxando no Spike Trident Mas pra isso ele precisa dar uma vacilada, brother GG, levamos Então é isso, rapaziadinha Agora, simbora para o próximo estilo de luta, mano Vamos ver o próximo estilo de luta Que é o Water Kong Fu Que é o terceiro Cara, eu acho que de cabeça Eu já consigo fazer um combinho com ele Porque ele é um pouquinho mais simples, né É bom eu dar uma treinada, galera Eu vou pro servidor privado Pra me dar uma treinadinha É, rapaziadinha Consegui formar o combo que eu queria aqui, mano Se liga A gente não vai precisar nem utilizar o V da Ice Mas... Pra dar HK Mas na hora do PVP eu vou utilizar, ó Vou utilizar o C O X O C Entendeu? Simples, fácil e rápido, galerinha Sem segredo nenhum E isso porque a gente nem utilizou o V da Ice Vai ficar em Sanofsky Então, simbora lá Caçar aquele Boltzinho Vamos testar nesse player aqui, ó Deu certo Deu certo Deu mais do que certo, galerinha Ainda pegamos uma kill grátis Deu mais do que certo, rapaziadinha Nossa, agora esse combinho aqui ficou insano, velho Esse combinho ficou insano Eu testei ali no player Pra ver se daria certo, né Agora a gente sabe que na hora do PVP vai dar certo Ai Quase deu certo, mano Ah, ele vai subir, mano Não adianta Ele vai subir Na hora que a gente chegar perto Ele vai subir Ai Ah, brother O louco Levei Nossa, mano Quase que nós foi de rala ali Nossa Combinho insano Eu sei que a gente tá de V4 Mas Foi bonito Dudes Foi da hora, leg E aí Aí tu vacilou, hein Meu brother Uh, quase Uh, quase, rapaziadinha Uh, quase, brother Oxi GG, levamos É que eu acho que esses carinhas Eles tão iniciando ainda no PVP skill Tá ligado Nem sei pra que direção o carinha foi Pra ele tinha teleportado O cara era um mini Buda, mano Mas o combo deu certinho, galera Deu certinho Uh Pegamos Puxou Pou Já era Pô, mano Os caras começam a atirar PVP do nada Onde a gente tá atirando PVP, mano Olha isso Uh Quase Chororô E GG, mano Então é isso, rapaziadinha Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pô, se gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal, mano E foram esses Os três estilos de luta aí Que a gente utilizou pra PVP Do CA1, cara Curti demais Os combinhos, eles ficaram fortes, né, galerinha Por causa da Ice também Do Spike Trident Da Soul Guitar Os estilos de luta em si Não são tão bons pra PVP Mas por conta da Ice A gente conseguiu Deixar eles muito fortes Então é isso Tamo junto É nóis Valeu Foi